Olá, meu nome é Daniele Rocha, sou educadora de teatro da Fábrica de Cultura Vila Curuçá e Itaim Paulista. Estamos no nosso quarto vídeo aula do mês de novembro. Nesse quarto vídeo nós vamos tirar a dúvida de alguns aprendizes que me perguntaram o que é exatamente essa história de níveis espaciais, né? Nível baixo, nível médio, nível alto, né? Nos vídeos do mês de outubro e já os primeiros vídeos do mês de novembro, eu falo um pouquinho sobre essas mudanças de níveis e alguns aprendizes nos nossos grupos me perguntaram o que seriam esses níveis, né? E qual a importância desses níveis? Então, vou falar um pouquinho isso pra você nesse vídeo aula. Algumas pessoas também chamam de planos espaciais, mas eu gosto de usar o termo nível, tá bom? É nível, é o seu corpo em relação ao espaço, né? Esse nível espacial, nós temos nível baixo, nível médio e nível alto, tá bom? O nível baixo é o seu corpo em relação ao chão. É o que o seu corpo desenvolve no chão. Quanto mais partes do seu corpo tocar o chão, significa que você está no nível baixo, tá? O nível médio é até a altura do seu umbigo. Não adianta você comparar o nível médio de uma pessoa mais alta e o nível médio de uma pessoa mais baixa. Cada um vai ter um nível médio, certinho? Esse nível médio é em relação ao seu umbigo. É tudo que você faz ali até a altura do seu umbigo. Isso é o nível médio, tá bom? O nível alto é você na sua horizontalidade em pé, né? Por exemplo, uma bailarina, quando faz uma bailarina clássica, quando faz uma pirueta, ele está no nível alto. Quando a gente anda de quatro apoios imitando, por exemplo, um cachorro ou uma onça, nós estamos no nível médio. Quando nós nos rastejamos como uma cobra ou um lagarto, nós estamos no nível baixo, tá bom? Então, esses são os três níveis espaciais. Eles são de extrema importância para nós fazermos trabalhos de composição da personagem, para nós criarmos cenas, né? Eles ajudam a deixar as cenas mais coloridas, né? As cenas mais incrementadas, com uma variação e uma riqueza de movimento, tá bom? O jogo é o seguinte, o jogador A, no caso representado pela mãe da Isabela, Elaine, vai conduzir o jogador B, no caso a Isabela, a aprendiz. Vai conduzir a Isabela com um bastão, tá? Esse bastão vai indicar se a Isabela tem que passar, mover, se relacionar com o bastão no nível baixo, médio ou alto, tá? E esse bastão, ele vai transitar entre os níveis, né? Ele vai provocar o jogador B a transitar e a investigar esses níveis espaciais, tá bom? O jogador B tem que fluir, brincar, usar seu repertório de movimento, seja na dança, no teatro, seu baú de memórias de repertórios de movimento, tá bom? E é importante que vocês escolham uma música que vocês gostem, tá bom? Para poder brincar e que também se olhem, né? É importante que o jogador A e o jogador B estejam conectados através do olhar, tá bom? Para o jogo poder fluir, para o jogo poder ser uma dança, tá? Essa brincadeira entre o jogador A e o jogador B vai ser uma dança, é uma investigação dos níveis, tá? E para que isso tudo serve, Dani? Isso tudo serve para você compor uma cena teatral, para você criar uma cena teatral, você pensar que o seu personagem, a sua personagem vai transitar entre os níveis, vai fazer alguma cena que ela vai precisar se rastejar, vai fazer uma cena que ela vai estar em um nível médio, um nível alto e que essa cena pode ganhar uma riqueza de movimento se os integrantes, os atores, atrizes, aprendizes de teatro que estão nessa cena estejam em níveis diferentes, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma cena teatral, onde eu estou numa cadeira e a outra pessoa está em pé perto de mim, vai se tornar uma cena mais rica enquanto movimento, enquanto ação física, né? Porque eu estarei no nível médio em relação a essa cadeira e a outra pessoa está no nível alto em relação a esse espaço e a essa cadeira, a outra integrante da cena. Então, é importante que tenha essa riqueza de variação de níveis em uma cena teatral, é importante que tenha uma riqueza de ações físicas que variam entre os níveis, tá bom? Isso tudo incrementa o trabalho da cena teatral, deixando essa cena mais rica enquanto movimento e plasticamente mais interessante, tá bom? Então, brinque aí na sua casa, veja como a Isabela e a Helene brincaram e tente brincar também na sua casa, tá bom? Então, é importante ter a música, ter um bastão e disponibilidade para brincar, certinho? Sim, bora jogar com a Bela e a Helene. Boa tarde, eu sou a Isabela e faço curso de teatro e hoje eu vou fazer o jogo do nível médio ao parque com a Helene e a Estudação. Boa tarde, eu sou a Isabela e a Estudação. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.